Música Nossa terra de Verdina, terra de encontro sem país Eis que surge na retina, graças ao grande baladariz Nossa terra de Verdina, terra de encontro sem país Eis que surge na retina, graças ao grande baladariz Exaltemos incessantes, ó Verdina abençoada Nossa terra triunfante, esse canto idolatrado Com medina, ó terra amada, alta linda, bela e forte Joia que se acha acabada, nas belas colinas do norte Com medina, ó terra amada, alta linda, bela e forte Joia que se acha acabada, nas belas colinas do norte Exaltemos incessantes, ó Verdina abençoada Nossa terra triunfante, esse canto idolatrado A grande e humilde e heróica Cheia de incusiasme a dor Brilha na cena histórica Enaltecendo o nosso valor A grande e humilde e heróica Cheia de incusiasme a dor Brilha na cena histórica Brilha na cena histórica Enaltecendo o nosso valor Exaltemos incessantes, ó Verdina abençoada Nossa terra triunfante, esse canto idolatrado Sejamos dois um povo unido Para a grandeza dessa terra E o nosso ouvido repetido Faz-se ouvindo de serra em serra Sejamos dois um povo unido Para a grandeza dessa terra E o nosso ouvido repetido E o nosso ouvido repetido Faz-se ouvindo de serra em serra Exaltemos incessantes, ó Verdina abençoada Nossa terra triunfante, esse canto idolatrado Exaltemos incessantes, ó Verdina abençoada Nossa terra triunfante, esse canto idolatrado Acessão Exaltemos em navigate Em nossa terra triunfante, esse canto idolatrado na